e aí a gente, ali mesmo já comecei a escutar o Marcelo das pessoas eu comecei a receber as coisas muito ali já e nesse processo chegou, via Marcelo Duarte do Resgate, um amigo do Bruno pegou o Marcelo do Bruno mandou pro Marcelo Duarte que era amigo do Marcelo Duarte manda pro cara do Rosa e eu assisti ouvia uma música era um dia, o Bruno cantando um dia e cara, mexeu comigo assim peguei que eu tava pegando muita coisa, eu peguei e mostrei pra minha mulher falei, escuta isso aqui, olha esse cara a Renata falou não cara, eu vou com o Marcelo do Rosa esse cara não vou com o Marcelo do Rosa eu falei, calma, que não é assim que a mulher toca não é assim que a mulher toca aí eu falei com ele, falei, cara manda pra mim mais coisa comecei a fazer uma aproximação aí comecei um processo de fomos até a casa dele conhecei a família dele só pequena pessoa, né claro e deu muita liga, cara deu muita liga o Bruno é um menino muito bom um menino de Deus um cara de uma bondade uma gentileza muito grande e deu match ali e a gente já começou acabou a turnê de despedida no dia seguinte a gente tava reunido pra lançar música nova gravar música nova não sei o que tem lá em 40 dias a gente lançou a música nova e aí foi assim, cara aquele impacto da Fênix, né que a gente se guardou segredo até a última chave mas cara o quanto de história bacana que tem desse desse dia das pessoas né não só a história da questão da banda mas as pessoas se identificaram ali como uma forma de renascer também sabe quando tu ouve a Fênix e se tu tem um conhecimento do que significa o nome da banda do que que é a Rosa de Saron porque quando tu pega assim ah, nasce uma rosa outra vez significa que essa rosa já tinha sido colhida ou perdida uma vez que a questão seria do cello cara, assim eu falei pra ti já falei publicamente que teve um período que eu tive de afastamento do Rosa de Saron total assim, por exemplo você deu do Grã-Para-Diz eu conheço pouquíssimas músicas nunca parei pra ouvir às vezes eu parava pra ouvir o acústico aquela música Deovero, cara pelo amor do bom Deus que negócio magistral mas não era algo que me prendia aí quando eu ouvi a Fênix depois eu ouvi um dia eu abri aqui porque eu me lembro que eu mandei uma mensagem em julho de 2020 eu tive que abrir aqui porque eu mandei uma mensagem pro Bruno eu falei tu é fera obrigado por trazer o Rosa de volta pra minha vida tuas letras estão me ajudando demais e essa liga por exemplo assim eu não tô dizendo que eu sou mais ou menos fã que alguém mas eu tenho uma história com a banda então ter sido resgatado com o Rosa e poder ouvir o Rosa de Saron de novo sentindo aquela essência que eu sentia pra mim valeu muito e quando eu ouvi um dia e ouvi a Fênix tocou meu coração mas quando eu ouvi Miriam e as Estrelas cara teve um dia esse ano mandei mensagem pro Leirão que eu tava querendo desistir de tudo eu tava com meio não vou dizer que eu tava com depressão porque não sei se era mas eu tava deprê assim mal nada dava certo e ao mesmo tempo tudo dava certo porque eu olhava dentro de casa eu tava com a minha filha eu tinha uma filha uma mulher uma esposa e tô me sentindo mal desse jeito não conseguindo ver perspectiva não conseguia ver sem ir desse jeito com uma mulher bonita tá tudo dando certo exatamente e aí cara eu parei assim eu botei assim uma coisa eu botei Miriam e as Estrelas basicamente na mesma semana que eu comecei a minha terapia cara parecia que era música parecia que eu tava ouvindo Chance de novo só que com outra letra porque Chance é a música que pra mim é a música da minha vida não tem não tem outra mas Miriam e as Estrelas eu chego assim cara mandei uma mensagem pro leirão obrigado não sei o que porque o Rosa é isso pra mim e se é tipo tô falando aqui ah o Alan tem 100 mil seguidores sei lá cara igual qualquer outro fã do Rosa que tá aqui comentando e que tem a sua vida transformada não sei o que